Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV, vamos conferir o boletim epidemiológico da Covid-19 para esta sexta-feira dia 27 de agosto, dados da Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. Testes realizados desde o início da pandemia, 11.237, positivos 4.125, 3.998 pessoas estão curadas, 23 isoladas e 72 monitoradas. 8 lagoenses estão internados em outros municípios em hospitais de referência e não tem paciente internado na ala Covid do HSP. 96 óbitos, 14 pessoas aguardam o resultado do teste. Você que tem 18 anos de idade ou mais pode se vacinar contra a Covid-19 e se está na faixa etária dos 12 aos 18 anos e possui alguma comorbidade também. Agende através do telefone, do contato do ISF mais próximo da sua residência e vacine-se. Segunda-feira eu volto com mais informações. Bom final de semana e cuide-se.